Pessoal, terceiro material nosso aqui, que hoje é saber de onde a galera veio. Estamos na praia do litoral, causando, vocês estão acompanhando. Sempre tem... Ih, ó, mascou, mascou. O Fiatinho mascando, nós começamos sapocego. Vem cá, Matulha Lê. Basta, que ele vai pescar, velho. Tu viu a minhaquinha? Pra saber de onde o pessoal veio. Você veio do Haiti. Vem do Haiti. O que você está achando do calor paranaense? Ô, morro, cara. Lá também é calor. Todo mundo lá gosta de calor. Aqui é muito calor. Ah, Teté Silvetin. Stephanie, vem pra cá, Stephanie. Eu sou Stephanie, com o meu crossbox, eu vou... Alegria! Esse é o homem do dinheiro, pelo jeito. Esse é o Guarapava. Guarapava? Mas lá faz um frio do cacete. Não, quem falou isso? Já viu neve em Guarapava, comadre? Viu, tem uma criança dormindo aqui, me atrapalhando passar aqui. Eu vou lá lidar com o patrão. Também é Guarapava? Eu sou da Ponta Grossa. Ponta Grossa? Mais Grossa é caminho, eu duvido. Esse aqui está quieto, mas ele é o homem da rola mais grossa dessa roda. Não, não é? Por isso que ele não põe sunga. Porque se ele colocar, fio, Deus me livre. É a nova ponte do Ratinho Jr. até lá em Matinhos. Tá. Esse é o cacique da tribo aqui da Wannos. Já que você é cacique, deixa eu conhecer tua noca. Ontem eu bebi... Demais! Cadê o anão? De que cidade que você é, minha? De boa vista, tchê. Boa vista? Está conseguindo ver bem a rola do negão aqui, não? Ah, o negão é muito fraco, né, velho? De novo, Carlos, você aqui tirou o óculos. Ele está aqui, faz um mês que ele está aqui nessa praia. Porque ontem eu bebi demais! Muitas palmas ou vaias para Alexandre de Moraes, o Xandinho! Palmas para o Xandinho! Preciso salientar alguma coisa. Você vai vir para a praia, se prepare com o biquíni. Um biquíni padrão, biquíni neutro. Senão você fica com essa marca aqui, ó. Toda errada, não. Xandão, marca de regal da academia. Cancelado ou não cancelado? Não, mas cancelado, o que que é essa sunga aí? Você não achou bonita a sunga dele? Pelo amor de Deus! Ela está cancelando sua sunga, Xandão. Não mostra o botão, não mostra o botão! Se essa sunga é top ou não é top. O que que você achou da gravatinha do Xandão? Eu não sei quem é a Xandão. Obrigado, você. Eu estou com a Constituição aqui. Constituição farofeira para a gente cancelar o povo. Estamos com o Xandão aqui, casal. Você vai falar, hein? O homem do Oclo Escuro na praia, ele olha o popô das outras meninas, sim ou não, Xandão? Jamais, jamais, jamais. Exato, olha sim. Revesgueio, revesgueio, conta. Conta. Esposa, esposa, namorada, negoneco. Mora junto, né? Ai, essa mora junto, né? É tão triste. Tipo, a mulher quer casar e o cara, tipo, é, mora junto, né? O senhor, qual o nome dele? Gana. Olha o popôzinho por trás do óculos, sim ou não? Sim. Xandão, isso merece cancelamento? Olhar o popô das outras meninas por trás do óculos. Não merece cancelamento. Isso é genial. Não merece cancelamento. Isso é manobra de homem inteligente. Eu estou do lado da lei, ó. Eu acho que, na verdade, nós acabamos de destruir um casamento aqui. Vem, Brasil. Xandão! Iphone na praia. Opa, 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 para, para, interrompemos esse vídeo pra falar de claro do nosso patinador RV85 Chinelas, que tá pedindo o maior sucesso nesse vídeo. Tá todo mundo em chinelo quadrado e falando, o Carmo, onde é que você encontra? Rauli, vem pra cá, meu irmão. E aí? Viu? Hoje eu comprei uma bolsa pra levar paninha de praia. Tem bolsa aqui também de praia, né? Aqui, ó. Olha, olha, olha o chinelinho da minha aqui, ó. Em formato de gatinho, meu Deus do céu. Depois nós vamos falar disso aqui, ó. Rauli, todo mundo que quer encontrar o chinelo, qual o endereço? Shopping Alto da 15 Mal. Isso aí. E Instagram? RV85 Chinelos. Exatamente. Chinelos. Chinelos do plural. WhatsApp é 41995661084. Você tá vendo? Todo mundo usa o nosso chinelo aí. Tá virando, mano. Meu pai ama, mas hoje eu vou levar essa bolsa paninha aqui. Ela tá me chamando de saco, ó. Tem que levar. Mulher, causa a mãe da maquiagem pra praia. Então tá aqui, ó. Adquira essa bolsa também. Se já vira roupa, o chinelo aqui é completo. Adquira o seu, né, Rauli? Isso. Isso ganha. Vem, vem. Vitão, agora com você. Tá querendo ser roubada ou não? Tá querendo ser roubada. Inclusive, cadê? Tá lá, mano. Isso aqui, lá na minha vila, vale uma porta. Fala! Não corre, mulher! É muito importante avisar, né, Xandão? O pessoal que usa essas coisas na praia. Iphone, celular, cara. É perigoso, é perigoso. Tá liberado, tá liberado. Se acontecer de alguém roubar, tá tranquilo. É só alguém querendo fazer o churrasquinho, uma picaninha. Tá de boa. Uma picanha no final de semana com uma cervecinha. Desculpa, mas o que que é aquilo ali? É, gordinho sem camisa na praia, se assumindo sensualidade. Tá cancelado a barriguinha na praia ou não? A barriguinha é de boa, o problema é os pelos e a teta pontuda. Devo frisar aqui atrás a tatuagem de comunista. Já foi preso! Já foi preso! Tatuou o nome do ex, tá cancelado. Mostra aqui. Cadu. Tô aqui com boca de 09. Qual que é o rolê na praia aqui, irmão? Trabalhando. Tá trabalhando, mano? Vendeu bastante hoje ou não? Já. Rendi já, um pouco já. O que que você vende? Pamonha, milho, o que mais? Só pamonha e milho. Que da hora, qual é o seu nome? Nicolas. Nicolas, é isso aí. O Nicolas desde novinho aqui trampando, levando o corre pra casa. É Nicolas mesmo? Que da hora, parabéns, meu irmão. Não tá cancelado não, hein? A gente não faz problema lá todo dia. Ó, da hora, hein, guri? Não desista, não roube porta e não cague no congresso. Nunca desista. Amém ou não amém? Amém. Olha o Bolsonarinho, vem pra cá, Bolsonarinho. Olha, Xandão. Olha o teu inimigo aqui, Xandão. Pega o Bolsonarinho, Xandão. O Xandão pegou o Bolsonarinho, hein? Você viu que o Xandão foi atrás do Bolsonarinho. Na hora ele já foi pro Orlando, pegou o chatinho e já era. Vem pra cá, vamos cancelar. Cancela ou não cancela? O que ele tem de barba não tem de cabelo, não é verdade? Pode xingar à vontade. Cabeça do meu ovo. Xinga mais, xinga mais. Gostoso. Ah, não, gostoso não. Não, gostoso não, velho. Viu, de onde vocês estão? Campo Lago, Campo Lago. Campo Lago você também? Viu, nós estamos aqui vendo se o pessoal tá sendo cancelado ou não pelo Xandinho. Nós estamos com a constituição da farofa aqui. Nós estamos cancelados. Por quê? Por que você acha que eles vão ser cancelados? Tendinha, porção de camarão e batata e copo Stanley é o principal. E a raqueta e badminton. Deixa eu dar uma olhada na constituição. Tá escrito aqui, ó. Constituição do farofeiro. Prata liberado, batata frita raiz. Batata frita com barbecue é Nutella. Tá cancelado. Meu ovo esquerdo. Esquerdo é teu. Peludinho, peludinho, peludinho. O ovo direito tá livre, né? Sempre livre pra você. Quer dar de braço? Quer dar de braço? Vai, vai. Quero ver, quero ver. Peraí, peraí. O laçaredo. Eu tô assim louco já, velho. Vai gostar. Ganhei, ganhei, ganhei. É, cano. Então, sei lá, usou a rola pra apoiar. Vivo, você tá solteiro ou tá casado? Solteiro. Já olhou quantas bundas hoje? Só vi a do Beronha. Mostra o Beronha, mostra o Beronha. Ele vai gostar de uma bunda amiga que eu tenho aqui. Gira, gira, gira. Não, eu prefiro a do Beronha. De onde cê é? De onde cê é? De onde é Guarapava. Xandão, vai Xandão. Você sensualizou o Xandão. Vai Xandão, vai Xandão, vai Xandão. Tamo aqui com a Jale Piconda do Parolin. Copo Stanley na praia. Cancela ou não cancela? Cancelado o Copo Stanley. Tem que tomar direito na lata. Criança dormindo com insolação. Cancela ou não cancela? A criança dormindo pode. Só não pode é JBL desse tamanho no ouvido dela. Ih, família Xandão. Ih, tudo família Xandão. Família, arma e pátria cancelado. Cês são da onde família? Do Guaçu. Ô, Ledo. Ei, essa aqui sempre... Essa aqui, essa aqui... Ô, ô, vem cá. Essa aqui é agregada. Sabe aquela... Ai, leve a Thaís, tá depressiva. Levem a Thaís Ju, tá tão triste em amigo pra todo mundo... A matriarca fala... Ai, meu Deus, tem que levar a Thaís. Meu saco do caceta. E tem que passar em Toledo, pegar a Lazareta ainda. Cinco malas, cinco malas. Posso levar a Helena junto? O pai fala... Meu pai amado. Já não basta a Kimberly que incomoda. A Thaís trouxe mais família do que eu trouxe do Haiti. Ai, tem você aqui também, mulher. Tava tão quietinha, desculpa. Você é da onde? Posso. Posso de Baçu? Não é? Não tá agregado, enchendo o saco. Enchendo o saco. Viu, de quem que era esse lugar aqui? De quem que era esse lugar mesmo que eu tô? Tinha uma cadeira sobrando aqui. Quem que é, pessoal? É dela. É da Ingrid. Ai, eu sei que... Desculpa, Ingrid. Desculpa, mulher. Senta aí, Deus que abençoe você. Esse boné é meu de quem que é? De quem que é? Pega aí, tia. Vamos ver se é bom de pegar. Deixa o bordo na tua cabeça, vai. Pega lá, câmera-meia atenção. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Ah, não vai ficar na praia, mas. Ele não chega nem no final, por favor. O dono da lanche é o Cabeça Branca. E assim terminamos mais um Carmo na Praia pra vocês. Viva família! Ah, não. Antes de acabar, antes de acabar. Olha isso aqui que eu achei. Nunca errei na vida... Nunca errei. Isso é verdade. Nunca errei na vida jogar pra cima e pegar a boca. Nunca. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau, viva família!